A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou a entrega de comendas às personalidades da capoeira do município. Com o objetivo de valorizar a cultura e a prática desta atividade, a solenidade reuniu mestres, mestrandos, contramestres, professores e alunos para homenagear. O vereador Nivan Meida foi quem presidiu o evento. A gente, enquanto legisladores que somos, enquanto Casa do Povo, que é o caso aqui neste momento da Câmara de Duque de Caxias, isso nos faz muito orgulhosos. Então eu estou muito feliz, agradecendo a todos que participaram, o vereador Catite, todos os vereadores, tivemos o cuidado de prestear todas as regiões de Caxias, nas áreas de atuação de cada vereador e foi muito bom porque eles entenderam a nossa proposta. E eu fico feliz porque isso aqui vai dar para todos nós juntos a demonstração de que nós estamos aqui presentes e estamos do lado, estamos juntos. Para compor a mesa, foram convidados os mestres Lula, um dos idealizadores da homenagem, Levi, Russo de Caxias, Chavantes, Monge, dentre outros mestres e também os professores Antônio e Buscapé. O vereador Catite também esteve na solenidade e ajudou na condução do evento. A secretária de Cultura, Simone Sangelis, também prestigiou a solenidade. Mestre Levi é um dos capoeiristas mais antigos e atuantes na cidade. Ele agradeceu a homenagem e também ressaltou a importância da capoeira não só em território nacional. A importância é porque a capoeira foi o primeiro movimento negro, na verdade. Ela lutou por liberdade, por liberdade de expressão, uma coisa que se fala recentemente. E a capoeira está presente em 203 países. É a cultura, é o que mais desenvolve, que fala a língua portuguesa, que leva a língua portuguesa para o mundo inteiro, que as pessoas são obrigadas a falar em português. Então a capoeira está em mais de 200 países. Eu viajei para vários países e a capoeira é muita coisa em uma só. Ela é arte, cultura, terapia, entendeu? Então ela tem uma importância muito grande na educação, no equilíbrio da criança, sabe? No comportamento. Validar a resistência daqueles que continuam trabalhando para que a prática permaneça viva na memória cultural do nosso município e do país é um dos lemas dos capoeiristas da cidade. Mestre Lula ressaltou a sua gratidão por pertencer a esse grupo e também por ser um duque caxiense a receber a moção. Como morador da cidade de Duque de Caxias, para a gente é muito importante receber essa moção. É onde a gente procura estar sempre chamando os capoeiristas do primeiro, do segundo e do quarto distrito. Para nós é um marco histórico que nunca aconteceu isso na cidade, esse movimento só capoeirista recebendo essa moção. Após as manifestações da mesa, e de alguns convidados, as entregas de comendas foram realizadas. Os vereadores Nivan e Catite dividiram-se na entrega dos certificados a cada mestre selecionado. A CIDADE NO BRASIL Amém.